Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de viagem. E hoje nós vamos explorar o Parque Island of Adventure. Ah, Jaqueline, esse parque aí é da Universal também, né? Isso mesmo. E você sabe o que tem lá, Up Boy? Ah, se é da Universal, Jaqueline, eu aposto que tem coisa do Harry Potter. Hum, vamos entrar no castelo. É o castelo de rogo, Jaqueline, eu quero muito ir lá. Tem duas atrações super legais lá e uma delas a gente anda na moto do Hagrid's. Ai, Jaqueline, isso deve ser muito maneiro, mas eu também queria conhecer uma outra atração que o pessoal fala que é meio sinistra, que é do Donkey Kong. Que Donkey Kong, Up Boy? É King Kong, sim. Nós vamos nessa atração e também vamos andar super rápido na Velocicoster, uma das melhores montanhas-roças de Orlando. Eita, Jaqueline, tomara que eu tenha coragem. Então bora lá nessa aventura. Galerinha, essa é a logo do parque Islands of Adventure, que é simplesmente incrível. E pra cá nós vamos dar entrada no parque. Ô, Up Boy, cadê os ingressos? Ué, Jaqueline, você não trouxe os ingressos, não? Up Boy? Você esqueceu os ingressos, Up Boy? É, tô brincando, Jaqueline, tá aqui comigo. Meu Deus, que susto, Up Boy. Então a gente vai entrar e vamos ver qual será a primeira atração que a gente vai mostrar pro pessoal. Olha essa montanha-russa, que incrível, gente. É do Hulk. Infelizmente os meninos não têm altura pra ir. Eu acho que o Felipe talvez até tenha, mas ele não curte tanto essa montanha-russa. Então a gente vai deixar pro final do dia, talvez eu e o Up Boy a gente faça ela. Ô, Jaqueline, nem os seus filhos, nem você tem altura pra essa montanha-russa, hein, Jaqueline. Você tem uma tampinha. Não, eu tenho sim, Up Boy, dá pra passar nela. E a gente vai começar explorando aqui a área da Marvel. Ah, dos super-heróis. Exato, é uma área que eu gosto muito, cara. Ela é muito legal, é boa pra tirar foto pra caramba. Jaqueline, Jaqueline, tem uma atração do Homem-Aranha ali na frente. Exatamente o que eu ia falar agora, Up Boy. Ah, você sempre diz que vai falar o que eu falo, Jaqueline, não mete essa. Eu ia falar, Up Boy, que é uma atração do Homem-Aranha que é super legal. Ele é um simulador 3D e eu tô ansiosa pra saber o que as crianças vão achar dele. Inclusive você também, Up Boy. Ô, Jaqueline, acho que são 15 minutos de fila só, bora lá. Ai, vamos, vamos correndo, Up Boy, aproveitar que ela tá curtinha. Música 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 Jaqueline, eu me amarro muito nessas atrações, assim, que tem negócio de simulador 3D com muita emoção. E esse foi bem maneiro. Muito, Up Boy. Você viu, vi um monte de vilão pegar a gente e o Homem-Aranha sempre nos salvando. É, eu vi e consegui filmar um pouquinho. Achei que a galera também acompanhou. Só que em casa não vai dar pra ver 3D, né, Jaqueline? Isso mesmo, eu sei, Up Boy. E agora a gente vai pra qual atração? Hum, não sei, Up Boy. A gente tem que continuar explorando essa área da Marvel. Ela é muito legal. Então vamos, Jaqueline. Eu já falei pra vocês que eu amo essa área da Marvel, né? Ela é muito legal. Aqui tem um brinquedo ali, ó, que sobe e desce, que ele é super radical. Só que o Dani não dá altura. Segundo a Up Boy, eu também não dou altura pra andar nele. E aqui tem lojinhas e a gente já vai mudar pra uma outra área, que ela é super divertida, super legal. E tem brinquedos que molham. Ou seja, vai dar o que falar. Eu já sei que a gente vai sair aqui tudo pinta molhado. Vamos ver como que vai ser a reação da galerinha. Pronto, Jaqueline, chegamos nessa parte aqui, ó, que é o negócio do Tum Lagoon. Tum é porque é coisa de desenho, mas esse treco de lagoon é porque eu acho que tem a ver com água. É isso mesmo, Up Boy. E olha que área super fofa. Inclusive, tem ali uma estátua enorme da Betty Boop. É, eu tô vendo. Ela tá ali com as pernas de fora, Jaqueline. Foi um Up Boy, é verdade. Mas olha só, tem ali o cômico, uma área cômica aqui. É, 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 gente, eu não sei o que dizer porque assim, ela é muito fofinha, dá vontade de ser tirando foto de tudo. É, vamos tentar mostrar um pouco pra galera e daqui a pouquinho a gente vai entrar em algumas atrações que tem essa coisa de molhar, Jaqueline. Mas a gente vai ficar tudo molhado o dia todo? Não, Up Boy, eu trouxe capa de chuva pra gente. Capa de chuva deve proteger, né, Jaqueline, é uma boa ideia. Pois é, eu não sei se provavelmente eu tenho um pé. Mas assim, a gente vai proteger pelo menos parte do corpo. Mas olha, tá um solzinho. Aliás, se molhar vai refrescar pelo menos um pouquinho, né? Isso mesmo. Então essa daqui é a área do Popeye, que é um personagem. E tem também o Brutus. E essa corredeira é justamente dele, né, Jaqueline? É verdade, Up Boy, eu soube que molha pra caramba. Nossa, a gente vai descer nesse treco agora, mas vamos usar capa de chuva. Mas eu tô achando que o tênis vai ficar todo molhado mesmo, Jaqueline, não vai ter jeito. Não, não pode, Up Boy, vamos dar um jeito. Mas que maravilha, só cinco minutinhos. E tem mais gente que teve essa mesma ideia do negócio da capa. Vamos botar e vamos ver se isso vai dar certo. Galerinha, a gente acabou de sair daquela corredeira. Aí tá todo mundo molhado. Ó, vocês estão vendo a Jaqueline e os filhos dela pela primeira vez. Só que eles estão ali de capa, né? A Jaqueline, claro, que tá com capa rosa. E os meninos estão com capa azul, combinando com o meu lindo cabelinho. E a gente vai aproveitar que a gente já tá molhado mesmo. E vamos numa outra atração que também molha pra caramba. Eu já vou mostrar pra vocês como que é. Olha só essa queda, gente! Esse brinquedo é super divertido, meu Deus! Bem que falou ali, olha, perigo, tem explosivos. A gente vai se molhar mais uma vez. Infelizmente não dá pra gravar por dentro, você vai molhar a câmera também. Bom, não sei, talvez. Fica aí pra ver se a gente vai conseguir mostrar pra vocês. Aí, Jaqueline, essa aqui também tá só cinco minutos. Vamos aproveitar. Vamos, vamos. Excelente oportunidade, UpiBoy. Eu tô achando que a galera tá com medo de se molhar. Como a gente tá de capa, se bem que tá molhando pra caramba assim mesmo, hein, Jaqueline? Abafa, UpiBoy, abafa. Meu pé tá todo molhado. Nem sei como eu vou fazer pra secar isso, mas bora lá. Tamo molhado, né? Quem tá na chuva pra se molhar, não é assim que fala? Exatamente. Caramba, Jaqueline, a gente acabou de ter esse negócio e a gente ficou todo molhado. Pois é, meu Deus do céu, UpiBoy. É muita água, que boa. Quase que molhou a gente de novo, hein, Jaqueline. A gente quase que se dá mal. Pois é, chega de molhar agora. Vamos buscar outros brinquedos. Tem uma área aqui, inclusive, que é de dinossauro, que daqui a pouquinho a gente vai pra lá. É, Jaqueline, só que eu tô sabendo que lá no Brasil tá rolando um monte de coisa legal do PKXD, um monte de spoiler. Spoiler bomba? Hum, então eu tive uma ideia. Tá preparado? Então sinta, porque lá vem spoiler bomba. Ainda hoje, galerinha, vamos a Hogwarts e Harry Potter. Será que tem magia lá? Eu sei que tem dois brinquedos super legais pra brincar lá e eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês. Nós já saímos daquela área lá do cartoon que molha pra caramba, né, Jaqueline? É isso mesmo, UpiBoy. E agora a gente tá entrando numa área toda mais sinistra. Reparou como é que mudou? É, tá um clima mais sombrio aqui. Tem negócio de dinossauro, de Donkey Kong, essas coisas todas, né, Jaqueline? Que Donkey Kong, UpiBoy? É King Kong, menino. Ah, é King Kong. É tudo Kong, Jaqueline, tá valendo. Aqui é um cinema 3D, mas a gente vai passar um pouco mais rápido por essa parte. Depois a gente volta. Porque eu quero muito ir lá pra Hogwarts, Jaqueline, que essa parte é muito maneira. Aí eu tô super ansiosa também. Vamos lá, UpiBoy. É, no caminho a gente vai mostrando o que a gente vai achar e a gente chegando em Hogwarts a gente mostra também, tá bom? Combinado. Olha ali, Dani, tem um dinossauro de verdade. É, de verdade não que é de medida, mas parece de verdade, né? Aham, eu achei muito maneiro. Vamos ver de pertinho? Aham. Se você quiser pode até tirar uma foto, sabia? Legal. Ó, Jurassic Park. Esse daí é um filme que tem, que é muito famoso. E dá uma olhada só nesse dinossauro, caramba. Ele realmente parece de verdade. Ô, Jaqueline, tô vendo essa placa aqui, ó. Tá falando o negócio de free. Free não é grátis? É, UpiBoy, mas é o cartão que é de graça. O cartão? Não, Jaqueline, eu quero brinquedo. Então compra um brinquedo maneiro pra mim, ó. Tem um de dinossauro aqui. Olha que legal, UpiBoy. Gostei. Ó, tem camisa do Jurassic Park. E dá só uma olhada, Jaqueline. Tem também uma máscara. Essa aqui você pode usar, ó. É verdade, UpiBoy. Olha o dinossauro ali, vem participar do vídeo. Tem que pedir pra ele mandar o negócio do like, Jaqueline. Traz ele aqui pra pedir o like. Excelente ideia aí. Então, ó, deixa o like, galerinha. E se inscreve no canal do UpiBoy. É, do canal do UpiBoy e também no canal da Jaqueline. E também mais o que tem que fazer, Jaqueline. Deixar like, se inscrever e comentar e compartilhar com a galera. Isso mesmo, galerinha. Acompanha toda a viagem deles. Tá super legal. Essa voz do dinossauro tá muito engraçada, Jaqueline. UpiBoy, dá um desconto. Galerinha, a gente tá se despedindo agora da nossa área dos dinossauros. Lembrando que a gente ainda vai em algumas atrações lá, mas olha isso, gente. A gente não tá aguentando de ansiedade. É Hogwarts, galera, do Harry Potter. A gente quer muito explorar essa área, mostrar cada cantinho pra vocês. Eu soube até que tem a murta aqui, Jaime. Oh, my God, oh, my God. E tem uma atração que tá com tempo super bom e a gente tá correndo lá. E se der pra filmar dentro, a gente também mostra pra vocês. Acabei de ver na placa, Felipe. Hogwarts fica pra esse lado. Dá uma olhada lá no castelão. Caraca, o castelo é muito grande. É maneiro. A gente vai tentar entrar lá. E tem uma atração que acontece justamente aqui dentro desse castelo de Hogwarts. E ela tá com 40 minutos. Que, na verdade, como é uma atração muito maneira, tá até bom o tempo. Vamos lá, curte essa atração? Vamos. Chegamos aqui nessa atração de Hogwarts. Inclusive, tem aqui, ó, uma réplica do assento pra galera testar. E a entrada é justamente aqui, galera. Mas eu não faço ideia de como que é essa atração. Então a gente vai entrar agora e descobrir, né, Jaqueline? Sim, Upi Boy, você sentou ali pra testar se você cabe ali, Upi Boy? Você tá me chamando de gordo, Jaqueline? Que papo é esse? Não, eu tô falando que você é grande, Upi Boy. Ah, tá bom. E aí, eu tô falando que você é grande, Upi Boy. Nós acabamos de sair na atração, que fica dentro do castelo. Gente, ela é maravilhosa. Indescritível, eu dificilmente te explicar. Você vai voando junto com a galerinha do Harry Potter e vem aquele dragãozão, BÁ! Fala, gente, deu uma baforada na minha cara. Foi muito engraçado. Eu tentei pegar uns takes durante a fila. Não sei se vai dar pra mostrar muito bem. Mas na atração eu fiquei com medo de filmar e aí minha câmera caiu, porque mexe muito. Mas ainda tem muita coisa legal pra mostrar aqui nessa área de Harry Potter. Inclusive, aqui ao lado tem uma montanha russa. Só que ela é mais suavezinha, assim. Os meninos não se animaram muito e te faziam, não. A gente quer ir mesmo na outra atração, que simula como se você estivesse naquela moto do Hagrid's. Acho que é esse o nome dele, gente. Eu esqueci. E se der, eu vou tentar mostrar pra vocês. Se não der, a gente vai seguindo mostrando mais um pouquinho da área aqui de Harry Potter. Jaqueline, tem uma loja de coruja aqui. Você compra uma pra mim? Ah, Up Boy, aquela branca, ela é igualzinha a sua do PKXD. Ah, poxa, Jaqueline, mas é que essa loja é tão bonitinha. Na verdade, toda essa área aqui do Harry Potter, ela é bem maneira, né? Eu estou encantada, Up Boy. É, e além desse lance de coruja que eu vou querer de presente, Jaqueline, tem uma parada de uma cerveja de manteiga que vende aqui também. Vem ver. Olha só, Up Boy, tem que ver se ela não tem álcool mesmo, hein? Ah, porque o negócio de poder beber, né, Jaqueline? Pois é, Up Boy. Mas olha só, também sabe o que tem à venda aqui? O que, Jaqueline? Varinhas. Ah, varinha pra fazer magia. Isso é muito legal, porque o pessoal lá do Harry Potter, né? Ele, a Hermione e também o Rony, eles têm varinha pra poder mandar todos aqueles feitiços, não é isso? Isso mesmo, ó, já garanti a minha da Hermione. Ah, caramba, Jaqueline. Então faz um feitiço aí pra ver se vai funcionar. É, sim, Salabim, faça, Up Boy. Sei lá, sorri pra mim, please. Olha, Jaqueline, até que remou, mas os feitiços não são assim em português inventados, Jaqueline. Eles têm nome certinho. Tem aquele lá do Leviossa, que é pra poder levitar e tem um monte maneiro. Você não sabe nenhum feitiço? Aí, Up Boy, você acabou de falar o único que eu sei. Eu não me lembrei, eu tava aqui inventando moda. Então tá, deixa os feitiços pra lá, Jaqueline. E agora vamos continuar olhando essa parte aqui, que logo ali na frente tem mais uma atração muito maneira do Harry Potter. Eu estou super ansiosa. Eu falei pra galeria que se der, a gente vai filmar lá dentro. Eu acho que não vai dar, não. Jaqueline, eu tava olhando lá, tá com 95 minutos de espera, mais de uma hora e meia. E do lado tem um locker, que é tipo um armário, que tem que deixar todas as coisas lá, Jaqueline. Hum, tá, vamos ver, Up Boy, vamos ver. Ah, você vai levar alguma coisa escondida, hein, Jaqueline. Tá fazendo brasileirista aqui nos Estados Unidos. Pra tudo tem um jeito. Eu adorei essa montanha-russa, Jaqueline. Up Boy, no Up Boy, não mostrei não, Up Boy. Ah, tem o negócio das fotos, né, que tira foto durante... Jaqueline, quase que a gente deu spoiler. Up Boy, que mole, hein. Agora vamos falar da atração. Gente, eu estou impactada. É muito legal essa montanha-russa, ela é cheia de efeitos, né, Jaqueline. Pois é, a hora que eu estava vendo que ele ia pra frente, ele ia pra trás, e aí caía, e aí eu não posso falar mais, porque é spoiler, se alguém aqui quiser participar dessa atração, né. Você acabou de falar que ela vai pra trás, Jaqueline. Isso aí já é um baita de um spoiler. Pois é, e tem, olha, tem... Ah, tem o... Como é que é o nome dele mesmo? O Hagrid. O Hagrid, aí, tem o... Unicórnio, ai, meu Deus do céu, muito legal. É, eu também gostei bastante, Jaqueline. E agora vamos explorar uma outra área aqui do parque? Vamos, vamos sim, Up Boy, ainda está faltando atrações super legais pra gente fazer. É, lá na área do Jurassic Park, a gente acabou pulando aquele pedaço, temos que voltar pra lá, porque lá tem coisa legal, tá bom? Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa daqui, Jaqueline, é a Velocicoaster. É uma montanha-russa aí que é mais ou menos nova e ela é muito maneira. Você viu aí umas cenas dela, né? Eu vi, Up Boy. Ela é inspirada, né, no dinossauro Velociraptor. E ela realmente é veloz. É porque esse dinossauro é o mais rápido de todos, né? Isso mesmo, Up Boy. Gente, eu tô assim, ai, meu Deus do céu. Vou ou não vou, vou ou não vou, Up Boy. Jaqueline, como é que tá a história do seguro aí? Tá em dia? O seguro está em dia. Eu fui lá no Seguros Promo, tá tudo certo. Ah, então a gente pode ir, porque qualquer acidente a gente tá garantido, né? Exatamente, mas vai dar bom, Up Boy. Ela parece ser muito... Olha isso, Up Boy, olha a queda dela. Jaqueline, eu tô vendo ali 45 minutos, tá muito bom. Ai, que bom aproveitar então, Up Boy. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tem que ver se você tem altura, Jaqueline, que você é meio baixinha. Às vezes não pode entrar, hein? Ai, Up Boy no começo. Up Boy tá quase chegando a hora, Up Boy. Ai, Jaqueline, tô vendo esses dinossauros aí, tá me dando um certo medinho, hein? Ah, Up Boy, para com isso, eu asseguro, não se preocupa, não. É, eu sei, é que eu tava vendo, Jaqueline, essa montanha-russa é muito rápida. Não, Up Boy, eu quero ver você andando assim, de bracinho pro alto. Que isso, Jaqueline, aí já é demais. A gente acabou de sair dessa montanha-russa e o Dani vai dizer o que ele achou, né, Dani? Uhum, eu achei ela muito maneira, tem mais que é muito boa, porque é de dinossauro. Além que ela é muito rápida e muito radical. É, realmente, ela é bem rápida, bem radical. Fala aí, Jaqueline, o que você achou? Pra mim é melhor montanha-russa daqui, gente. Tem uma hora que ela dá assim uma parada, assim, e parece estar tranquila, e depois, tchum, dá um tirão assim de velocidade. Gente, sensacional, eu tô assim encantada. Quero de novo. Essa parte da velocidade eu lembro bem, Jaqueline. Eu fiquei meio bolado, mas no final das contas deu tudo certo. Isso, o cabelinho, Up Boy, tá todo despeiteado. Pois é, Jaqueline, preciso ir no banheiro arrumar meu cabelo, que ficou todo bagunçado. Pois é. Olha lá, Up Boy. Ah, Jaqueline, finalmente voltamos aqui pra atração do Donkey Kong, né? Que Donkey Kong? Up Boy, eu já te ensinei, menina. É King e Kong. Ah, tá bom, Jaqueline, tá bom tudo Kong. Eu tô achando ele meio assustador, você não tá, não? É, olha só a entrada dele, Jaqueline, tem a carona dele ali com uns dentes bem bizarros. Pois é, e aqui, olha, tem umas caveiras, Up Boy, eu tô ficando meio bolada, hein? É, Jaqueline, vamos entrar nesse negócio aí, mas vamos ficar ligado, hein? Pois é, Up Boy, é um cinema 3D, eu acho. Bom, usa óculos especial, vamos ver o que vai dar. Ó, 25 minutos, bora, Jaqueline. Jaqueline, dá só uma olhada nesse negócio, tá cheio de caveira mesmo. Minha Nossa Senhora da Universal, Up Boy, que assustador. Caramba, eu tô ficando com medo desse treco. Eu também, Up Boy. Tá pegando fogo no olho do bicho, Jaqueline. Ai, meu Deus. Jaqueline, já tá começando esse negócio aí do Donkey Kong, hein? Up Boy, eu já te ensinei, menina, que corre. Ai, mas tá pegando fogo ali, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu, tá meio sinistro, Up Boy. Ih, entra a porta. Ai, caramba, Jaqueline. Ai, caramba, Jaqueline. Oi, Jaqueline, esse negócio era do Donkey Kong, Jaqueline. Só tem dinossauro. Meu Deus, chegou. Chegou, Up Boy. Jaqueline, nosso dia tá terminando, mas pelo menos eu consegui entender aquela atração, porque tava cheio de dinossauro, mas aí depois o Donkey Kong chegou e salvou a gente. Então, King Kong, não, Up Boy, deixa de ser PKX doido. É King Kong, sim. No final deu tudo certo e a gente fechou o parque com chave de ouro. É isso aí, Jaqueline. Aquele foi muito maneiro. Foi sim, Up Boy. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o vídeo que vem. e fui!